Fala, galera! Beleza? Aqui quem vai é o LeArto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho pra você assistir. É bom, né? Então, deixa de enrolação. Vamos ao que interessa, são os melhores momentos. Fui. E vamos jogar, velho. Ah, caralho, não morre, jantar. Não morre, ainda matou. Que loucura. Que loucura. Segura, segura. Aqui é Tchelo. Aqui é Tchelo. Beleza, Tchelo! Ah, hoje tem. Hoje já começa cedo que hoje tem. Ó lá, ó. Ó. Aprende aí, molecada. Ó, 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 ó. Ele tem kit, ele tem kit. Ah, ele não tomou nenhum tiro, velho. O Tchelo, o melhor mapa, pra mim, dele, é o Verpress, velho. Olha aí, ó. Tchelo. Olha aí, Marotadinha. É. Voltou ainda. Kloxki. Beleza, Yuri. Olha aí, 27 segundos. A gente tem recurso, velho. Aqui, se for analisar bem, primeiro armado, muito bem jogado da Fúria, e o pistol ali era nosso, né? Então, no momento é calma. Cara, tem 37 segundos. Beleza, cacerato. Ai, olha o Ikatia. Duas kills pra ele. Três kills pra ele. Fallen. 3x2. Fallen com pouquíssimo. Dois de HP. Nossa, tomou um HS. Tchado. Dois e dois. É a duplinha, velho. Dois e dois. Vamos ver se a gente consegue recuar e guardar. Não conseguiu recuar. Quer dizer, recuou um pouco, mas não conseguiu guardar. É só o Fallen. 7 segundos. Chegou pra somar. O cara já avançaram muito rápido, liga ali, velho. Tomara que alguém consiga olhar. É, já conseguiram tirar a vantagem, virar o round. O Arte tá esperando. O Jantares não abre. Abre agora. O Ikatia chegou também por trás. Ó, já conseguiu aqui. É só o cacerato. E é praticamente impossível. Com esse HP aí, ele fica vivo, velho. Às vezes, né? Não, é. Vai dar bom isso aqui pra nós, velho. Tá pregando o Jantares lá, hein? O Tchelo tá nele, ó. O Tchelo tá nele. Toma. Que beleza. Olha aí. E se for adulto, guarda. Ou vai. Eles têm muito dinheiro também, né? Olha que beleza. Que lição de posicionamento. Go, go, go. CS, go fast. Vamos lá. Obrigado. Tchelo terroirista, menino. Vamos pro 9x3, Fúria? Ô, 3zinho. Aquele placar legal, velho. Caiu o Yuri? Cai também o cacerato. Bomb B ainda não é nosso. Tá na... O Ikkad já tá na janelinha ali, só olhando. Beleza, Arte. Nossa. Beleza, Arte. Mais um 2x3. Bom, a plantada. Aqui pode ser legal pro Fallen, hein? Fallen. 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 Boa, Fallen. Tira a cara, Arte. Meu Deus. Ah, mas o Fallen não saiu o primeiro, né? É. É. Oito pistols. Oito pistols, velho. Aí. Cara, ainda dá, velho. Ainda dá pra trazer esse pistol, velho. Vai rolar o pistol culposo, velho. Nossa. Caralho, que canalha, né, velho? Já vai. É, eles não vão dar chance. Nenhuma, olha lá. Nenhuma. E aí você vê, um cara deixou o Ikkad jogar e ficou lá, tá ligado? Deixou o Ikkad para os leões. Eu quero ver, velho. Sei o que eu falo. Tchelo. Olha que beleza. Olha que beleza. Pode ir. Tem que guardar mesmo, porque nós é bravo de CT, velho. Ó. Beleza, cara. Maravilha. 3x1. Muitas condições aqui de jogar esse daqui, fechar a portinha de CT e ir embora. Eles já tinham sido campeão do mundo, velho. Timing, velho. Então, ó. O Fallen deu uma olhadinha. Ó. Fallen. Beleza. Calma, o Ikkad, ele levou, cortou o Fallen, o Ikkad, velho. É, porque ele tava no cantinho. Ó a confiança. Fallen não viu ele, velho. Ele passou pro cantinho. Nossa. Ah, velho. Vamos perder o round com uma... Com era uma K, né? Agora já é duas AK e uma W. A bomba foi plantada. Opa. Beleza. Nossa, ó o Ikkad, velho. Ele já passou pra base até. Ele é um canalha, Tchelo. Ele é um canalha, velho. Ele é muito bom. É. É agora, é agora. Oito não, velho. É nove, né? Nove. Oito já foi. Cara, é estatística, Tigrão. É estatística. Vai ter que acontecer, tá ligado, velho? Vai ter que acontecer. Você não pode perder pistol pra sempre, tá ligado? Nove. Sem saber que é impossível, ele foi lá e fez, Gal. Não, vai vir, velho. Ó, legal, legal. Aqui é nosso. Aqui é tudo nosso. Legal, legal. 2x1. Pode comemorar, Brasil. Porra. Olha aí, ó. Fazendo mó bagunça, mó barulho. Olha aí, ó. O Alexandre tá em choque, velho. Ele tá em choque. Ó. Meu Deus. É recorde. É recorde mundial. Talix. Beleza, Arty. Ai. X1. Nossa. Nossa. O Arty podia dar uma seguradinha, né? É. Um minutinho. Todo mundo quieto, por favor. Reflitam todo mundo aí, vai. É, velho. Que que é isso, Chantares? Olha aí. Muito melhor, velho. É muito melhor, velho. A gente tá perdendo na bala. Para o jogo. Para o jogo. Hoje tava rolando. Pera aí. 3x2. A gente, de repente, pode ter voltado aqui no round, velho. O Rikacerato. É a dupla. Então. Só que, Liminha. Nós não é amigo do Lurker plano B, tá ligado, velho? Nós não é. Aí. É. A gente... Beleza. Verdade. Caiu ali. Tá legal. Tá legal pra caramba. Não cai não, Cacerato. Nossa. Olha as costas já. Mas, ó. Ó o pezinho, Maruto. Ó. 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 Desconfiei, desconfiei. Eu desconfiei. Entrega, Nilby. Entrega, Nilby. Hoje não. Que beleza. Isso aí foi um 2x5, né? Quatro kills do Cacerato, velho. Pô, e... Cara, que momento pra botar os caras numa pressão econômica, hein? Porque é um 2x5. Tem ali, né? O fator moral. A gente conseguiu trazer um round desse. Agora o fator aí financeiro. Beleza. Marcando. Cara, vamos trazer isso aqui, velho. Tendo que é bagunça ali o Ikadia também, né? Vamos trazer isso aqui. Para um pouquinho. Beleza. Vai. Ó o perigo. É o Arty e o Yuri, velho. Ele vai. Ele é perigoso. Tem como perder. Tem como perder. Beleza. Valeu, valeu. Vamos, vamos. É com eles. Ai, tamo no jogo, velho. Mandaram aqui que o Gal já estava torcendo para acabar a bater. Tem que tomar cuidado aí com o Ikad, que ainda não apareceu nesse mapa, né? O menino é bom, é perigoso. Ele dominou o primeiro mapa. Beleza. Olha aí, ó. Fallen. Tá os três aqui para o Lurker. Bora o Lurker, bora o Lurker chegar. Não temo. Bora o Lurker chegar. Temo, temo sim. Temo. Mas ele tá olhando. Não tá mais. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Seis a quatro. Vambora, velho. Bora. Vambora. Nós vai virar. Jantares. Deitou dois jantares. Terminou aí o primeiro tempo. A dezesseis barra seis, velho. Fallen. Caiu o Yuri. Não deu. Ai, não deu tempo ali da vantagem de aproveitar ali, né? Um pouquinho das kills. Um x2. A gente já viu este homem fazer muitas coisas difíceis. Algumas coisas impulsivas. Olê. Caramba, olha como ele é. Ele é ousado, velho. Olha como... Meu Deus, cacerato. O que é isso? Meu Deus, cacerato. Caramba, velho. Pô, sério mesmo, velho. Se é o Liminha ali jogando no lugar do Kalyx, o chat já tá... Desinstala, desinstala. Horroroso, humilhado. Não é? Ó. É. Ai, valeu, irmão. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Joga demais, velho. Beleza! 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 Porra, pra eliminar aí, ó. Pra acabar com o fantasma. Tá aí, velho. Oh, olha aí, ó. Que beleza! Beleza, arte. Hum. Aí, aqui o limpinha. Nossa, já tinha dois. Nossa, jantares. O que que tá jogando? 19 barra 8, bombe B. É nosso, mas o A é deles, ó. O Cielo chegou. Ele sabe onde foi o Cielo. Tá esperando, ó. O Icardi tá esperando pra cortar. Corta. Agora é tudo na mão do Arte. E aí, os caras vêm pra abrir o oitavo ponto. O que que é isso? 8x7. Passou o Arte. Yuri, devolve. Yuri! Ai! Devolve aí o Xantares. 3x3? Valeu, velho. Briga na rampa aí foi feita. Entrada pra B. A gente tá bem posicionado. Ó. Legal. Nossa. Mataram o Cacerato. Bombe B é deles. C4 plantada. É só o Fallen. Tá ligado, velho? Na mó... Tá ligado? No mó drama. Aquela tensão, né? É. Pré-afunda, né? Pré-afunda. Mas, tipo assim, na pegada mesmo. Tá ligado? Um olhando pro outro falando. Mano, não vai afundar. 4x4. Beleza. Arte 3x3. Ó. Saiu legal. Os caras voltam, velho. Os caras voltam. Encontra o bombe B ali. Livinho, velho. É. É difícil, né? Não é difícil, Pucão. É apenas a humildade, velho. Não é, velho. Não é a humildade pra dar um retake aí. É. É a humildade, velho. Ó. Tem que ir, velho. Agora tem que ir. Vai ter que ir, vai ter. Aí esse é o boy, velho. É uma sacanagem. Os caras querem ganhar o jogo, pô. Sério mesmo. Os caras querem ganhar o jogo, pô. É. Pô, mas hoje é difícil ir pro Brasil, viu, velho. Hoje, pô, já é... A MIBR já tomou 2-2 a 0. E a fúria aqui, né, tá pelo match point aí, cara. Vai ser 6 a 0, velho. Hoje. É. É, aqui tá. Bombe B é deles. C4 plantada. E é... Valeu, velho. Valeu, pô. Que beleza. Ué, ué. Caramba, já. Já soou até o... Já soou a última trombeta aí. Caramba, cara. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou do vídeo.